Olá meus amigos tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse fone de ouvido que na minha opinião vai fazer muito sucesso porque ele tem excelentes especificações e está saindo muito barato, realmente mais barato do que os seus concorrentes eu estou falando do GT7 New da Raylo que é uma marca que é do ecossistema da Xiaomi que já é muito conhecida eles já tem vários modelos de fone de ouvido, eu já estou testando o GT7 New há alguns dias e eu estou gostando bastante porque ele tem aí uma boa qualidade de áudio, tem especificações bem legais, tem proteção IPX4, tem bateria que dura até 22 horas e o melhor de tudo é o preço, realmente ele sai muito barato, se você estiver interessado eles estão lançando ele essa semana, já está disponível, já vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo com o preço do produto em promoção, cupom de desconto, preço depois que você aplicar o cupom e muito mais todas as informações dessa promoção estão lá na descrição, eu acho que vale a pena você dar uma olhada porque realmente ele está muito barato nesse preço de lançamento mas antes de falar um pouco mais desse fone aqui, eu quero fazer o unboxing para isso eu vou chamar o Junior do passado, que eu gravei esse unboxing assim que o produto chegou aqui para mostrar o conteúdo da embalagem para vocês bom pessoal, então vamos fazer aqui o unboxing do Raylo GT7 New o nome dele aqui é reflexivo, como vocês podem ver tem tecnologia True Wireless, que é essa tecnologia que é usada nos fones mais tops que dá uma qualidade maior no áudio, porque os fones funcionam independentes dá um estéreo mais real também na parte de baixo nós temos o logo da Raylo olha só, do lado de cá da caixa, desse outro lado e tem a parte de trás ele possui esse codec AAC que tem uma baixa compressão você consegue reproduzir músicas em alta definição tem o modo baixa latência para jogos nós vamos testar isso aqui na prática também modo de cancelamento de ruído para chamadas telefônicas com inteligência artificial, também eu quero testar já tem o Bluetooth 5.2, que é um Bluetooth mais estável funciona em uma distância maior, até 10 metros e aqui diz que ele dura até 22 horas com a case e até 6 horas e meia com os fones de ouvido tocando beleza? tem também o modo touch fácil abrindo a caixa nós já temos acesso aqui a case com os fones eu vou tirar esse plástico aqui e vou deixar ela de lado por enquanto aqui para mostrar o restante do conteúdo aqui para vocês aqui na parte de baixo nós temos mais dois par de borrachinha de tamanho diferente para conseguir adaptar em tipos de ouvido diferente temos também o cabo USB tipo C para carregamento e o manual de usuário a case dela realmente é muito pequena nós temos o logo da Halo aqui na parte de cima eu vou abrir ela ela já vem com os dois fones dentro mas a gente tem que tirar aqui uma proteção que vem nos fones para a gente conseguir fazer o carregamento beleza? vou tirar aqui os fones para mostrar o interior dela para vocês é uma case realmente bem pequena e bem leve e para fazer o carregamento da case basta conectar aquele cabo USB tipo C que eu mostrei para vocês com duas horas de carga você já tem o carregamento completo esse LED aqui mostra quando ela está carregando e depois para carregar os fones basta você colocar o fone aqui dentro dela que ela já começa a carregar os fones bom pessoal, esse fone de ouvido aqui ele é bem leve ele pesa apenas 3,9 gramas olha só o formato dele ele fica bem confortável no ouvido daqui a pouco eu mostro para vocês nessa parte de cima ele tem o touchscreen que você consegue dar vários tipos de comando como aumentar e diminuir o volume pausar, passar para a música da frente e até acionar o assistente de voz beleza? eu vou mostrar para vocês em detalhes aqui ele possui alguns microfones para fazer o cancelamento de ruído em chamadas telefônicas eu fiz alguns testes aqui realmente ele fica com um som bem limpo aqui nas chamadas telefônicas fica muito bom mesmo aqui onde tem o local de carregamento e esse fone vai te dar de 5 a 6 horas e meia de autonomia de bateria dependendo muito do volume que você utilizar e assim que ele terminar a bateria é só você pegar a case dele aqui coloca o fone aqui novamente e pronto fechou ele já começa a carregar e com uma hora e meia você já consegue carregar novamente os seus fones de ouvido então se você levar o fone de ouvido junto com a case quando você sair de casa você vai ter até 22 horas de autonomia somando a autonomia da case com a autonomia dos fones de ouvido e agora que nós já fizemos o unboxing eu vou tirar os fones aqui vou colocar ele no ouvido e ele é um fone realmente bem confortável ele é bem leve 3,9 gramas e ele encaixa muito bem no ouvido olha só como é que ele fica e além disso ele dá uma boa vedação dá um bom isolamento acústico e isso ajuda também nos graves e esse fone também ele tem proteção IPX4 então se você pratica esportes se você suar com ele tomar uma chuva leve não tem problema nenhum além disso esse fone também conta com bluetooth 5.2 que ele é bem mais estável e funciona numa distância maior ele funciona até 10 metros de distância aí eu sempre faço esse teste nos fones bluetooth coloco meu celular em um quarto e saio andando pela casa e ele funciona muito bem realmente é muito estável eu gostei bastante da qualidade de áudio do GT7 Neo ele possui drivers de 8mm que dá uma profundidade maior nos graves e também tem bons médios e agudos realmente ele tem uma boa equalização de áudio e o volume dele é bem alto também se você gosta de jogar com fone de ouvido esse fone aqui tem um modo de baixa latência que para você ativar basta dar dois toques aqui no fone de ouvido esquerdo que ele já faz um barulho e ativa eu testei com alguns jogos aqui e gostei do resultado esse fone também conta com cancelamento de ruído para chamadas telefônicas então eu fiz várias chamadas telefônicas para testar e a qualidade é muito boa a pessoa que está do outro lado da linha te ouve muito bem bem limpo mesmo se você estiver num lugar mais barulhento como a rua ou o metrô por exemplo ele dá uma filtrada nesses ruídos aí para deixar a voz mais limpa então a pessoa que está do outro lado te escuta muito bem então resumindo aqui o que eu achei do GT7 Neo na minha opinião é um fone que tem um excelente custo-benefício porque ele tem uma boa qualidade tem uma bateria que dura praticamente o dia todo você tem 5 a 6 horas e meia com os fones de ouvido colocou ele para carregar aqui juntando com a bateria da case você tem até 22 horas de carga ele tem recursos interessantes e o melhor de tudo é o preço realmente esse fone ele sai muito barato por tudo aquilo que ele oferece se você tiver interesse em adquirir eu vou deixar aqui as informações na descrição do vídeo da promoção que ele está juntamente com o cupom de desconto para você poder economizar vale a pena você ir lá e dar uma olhada espero que vocês tenham gostado desse review se você gostou não esquece de deixar o seu like um grande abraço e até um próximo vídeo até um próximo vídeo até um próximo vídeo